Eu passo a bola para a Ana Cristina, porque hoje foi dia de sessão na Câmara de Vereadores. É para lá que a gente vai falar com a Ana Cristina Santos, que acompanhou a sessão pela manhã e hoje foi debatida em plenário. O que será que foi debatido lá? O que será que foi abordado? Quais os projetos que foram apresentados? Minha querida Ana Cristina, é com você! Olá, Fernando! Olá a todos que acompanham o TVC Agora! Pois é, a gente já está aqui na Câmara de Vereadores acompanhando mais uma sessão que acabou agora há pouco e durante a sessão de hoje alguns projetos importantes entraram em tramitação. Nenhum projeto de grande relevância foi aprovado na sessão de hoje, mas alguns projetos importantes passaram a tramitar e estão em análise por parte de algumas comissões, como por exemplo o projeto que autoriza o Executivo a doar uma área para a instalação de uma indústria no Distrito Industrial. Essa indústria é a Fibrax, ela pretende instalar uma empresa no Distrito Industrial com investimento no valor de mais de 2 milhões de reais e geração de 20 empregos diretos. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça para análise, provavelmente pode ser votado na próxima sessão, não veio em regime de urgência. Outro projeto também que está tramitando na Câmara é o que autoriza o Executivo a repassar um recurso para a Brasel, a associação de bares e restaurantes aqui de Três Lagoas, no valor de 220 mil reais para ajudar nos costeios da realização do Motoshow que acontece em agosto. Esse projeto também ainda não foi aprovado, está em tramitação, está em análise ainda pelas comissões da Câmara. E durante a sessão de hoje também os vereadores abordaram alguns assuntos, usaram a tribuna para falar, por exemplo, sobre a questão da saúde, né? A saúde sempre em pauta aqui na Câmara de Vereadores, para falar sobre a questão do atendimento no Hospital Auxiliadora, para falar também sobre a questão do atendimento nas unidades de saúde, na UPA aqui de Três Lagoas também. E ainda durante a sessão de hoje os vereadores também, cada um apresentaram aí suas indicações, seus requerimentos. Foi uma sessão até que tranquila. A questão da taxa do lixo também voltou a ser discutida aqui na sessão da Câmara, até porque ainda tem muita gente questionando essa questão dos valores que têm sido cobrados, né? Por que dá diferença, por que determinado contribuinte paga um valor, enquanto outro contribuinte paga outro valor. Então, o líder do prefeito, o vereador Antônio M. Kiel Jr., usou a tribuna da Câmara também para explicar sobre essa questão, sobre esse levantamento que foi feito por uma empresa contratada pela Prefeitura, é que se definiu esses valores da taxa de lixo aqui em Três Lagoas, que continua rendendo aí muitas reclamações ainda, mas enfim, o município está cumprindo a lei federal, e por isso dessa cobrança que não tem agradado muito aí a população de Três Lagoas, né? E os demais vereadores também, cada um usar aí a tribuna, enfim, para apresentar seus requerimentos, suas indicações, mas foi uma sessão tranquila. Na sessão da semana que vem, provavelmente, esses projetos que eu falei da doação diária para a instalação de uma indústria no Distrito Industrial, bem como esse que destina recursos para a realização do Motoshow, devem ser aprovados no Legislativo aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios.